Música Sem qualquer razão, sem qualquer perdão Paques minhas asas, raques minhas pél Será que estou errado, será que estou errado, errado Sem qualquer perdão, sem qualquer razão Paques minhas asas, raques minhas pél Será que estou errado, será que estou errado, errado Mesmo assim, braço de estudo O que tenho agora Eu sou o único de fora Tudo o que destróis meu prazeres vencedora Não, já disse não Não, faço questão, dizem não E faço questão, dizem não A sorte é só Medo da munição 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 Sem qualquer razão, sem qualquer perdão Paques minhas asas, raques minhas pél Será que estou errado, será que estou errado, errado Sem qualquer perdão, sem qualquer razão Paques minhas asas, raques minhas pél Será que estou errado, será que estou errado, errado Mesmo assim, braço de estudo O que tenho agora Eu sou o único de fora Tudo o que destróis meu prazeres vencedora Não, já disse não Mesmo assim, braço de estudo O que tenho agora Eu sou o único de fora Tudo o que destróis meu prazeres vencedora Mesmo assim, braço de estudo